E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, depois de um fim de semana incrível para o Fanda DC Onde tivemos vários conteúdos na grande live do DC Fandão Quem acompanhou a gente aqui no canal viu o conteúdo que a gente produziu Que várias coisas nós comentamos ao longo de quase 10 horas de programação Tem as várias lives aqui no canal na descrição para você ver também Se tiver com tempo aí e tal Porque tivemos muitas coisas lá Tivemos, por exemplo, anúncio de produção do filme do Super Choque Um trailer novo de Mulher Maravilha Uma primeira olhadinha em Esquadrão Suicida Tivemos o tão aclamado trailer de Snyder Cut e como vai funcionar Tivemos também um trailer empolgante de The Batman Novidades sobre Flash E agora a gente vai falar de uma parada que eu achei excelente Que é essa história do Adão Negro do The Rock Que vai chegar para causar dentro de si E ele vai chegar de protagonismo Logicamente junto com a sociedade da justiça E isso, cara, promete ser uma coisa excelente Vamos ver como é que foi o papo com a galera Agora a gente vai comentar sobre Adão Negro e toda essa loucura Porque o The Rock, ele manda agora na DC O The Rock, ele é o novo dono da parada toda Vai ter o The Rock Verso lá, tá ligado? Que vai brigar, fazer o Guerra Civil lá com a Liga da Justiça Vocês têm que aceitar isso porque a verdade é essa mesmo Não adianta vocês querer inventar outra coisa nova Porque a realidade da DC hoje chama The Rock Vocês estão entendendo isso Então eu vou tocar o teaserzinho aqui E a hora que vocês quiserem parar Vocês dão um sinalzinho na tela aqui Faz assim e tal Assim que eu paro E vocês comentam em cima da parte que rolar aqui, beleza? Fecho Então beleza, vou dar o playzinho aqui Muito longo mesmo, né? Posso parar? Eu vou fazer o primeiro comentário Peraí, peraí Tá, por que você pediu parar, Léo? Deixa eu fazer só o primeiro comentário Porque o The Rock sendo o Adão Negro É o rumor mais antigo da história do Senhor dos Super-Heróis Porque desde 99 ou antes Já tem nas revistinhas da Herói As revistinhas do Super-Herói que tinha aqui no Brasil na época De que o The Rock ia ser o Domino E agora, depois de 20 anos, sei lá A parada de fato rolou Mas era só isso que eu queria comentar Beleza Esse é o Adão Negro Esse é o The Rock Vou dar um humoral pro brother Que legendou o teaserzinho aí Aí, ó Trailers BR Aí, a historinha dele 5 mil anos atrás O BossLogic brilhou em todas essas artes O cara foi fã O BossLogic e o Adin Lee Layout do Adin Lee Pintura do BossLogic É, a primeira arte Aquela foto visual do conceito e tal Do The Rock Foi o BossLogic Então, por favor, siga esse cara Esse cara é muito bom, velho Ele começou fazendo fanart E depois a galera abraçou a ideia dele, né, cara? Isso que é legal Ele já era da indústria Ele é Ele preview e review de The Witcher, velho Não, os caras não Isso que é legal do cara Isso que é legal do cara Você fala assim Ah, quero fulano de tal como o Spawn Sei lá, o cara vai lá e faz E fica muito louco Tudo que o cara faz E foi rápido, né, cara? O lance aí O banco na internet A arte dele convenceu A arte dele convenceu Os produtores de manter o Hellicaville como The Witcher Ele praticamente fez o Hellicaville The Witcher Não foi aquela coisa, tipo Faz aí pra eu ver Não, ele fez Eles viram E Aleluia Pronto Ele tá malgrupado pra caramba Mas é arte Caralho, os caras conseguiram diminuir o cara, velho O cara tava mirradinho, assim Cabeçudo pra tu minicraco É, é uma dificuldade você fazer um Underhawk magro Porque você nunca viu ele magro na vida, né, cara? É sempre o bom prazo, né? Você consegue Você consegue Apesar 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 que eu tenha assistido o que eu falei ontem na nossa live Eu tinha comentado do Doom, né? E, cara, ele tá menor no Doom Isso que é bizarro, velho Eu já achava ele grande na época do Doom Ele tá menor Mas no Doom Mas no Doom ele tava bem no comecinho ainda, né? Ele era Ele não era nem o Dwayne Johnson Ele era só o The Rock mesmo, né? É, só o The Rock só Mas, cara, tava bizarro isso Ah, mas eu gostei desse uniforme Eu gostei muito Pois é Sobre design Eu não usaria ombreiras no The Rock Mas, cara Assim, assim Almoçadas e camadas em cima do The Rock, entendeu? Tipo assim Quando você tem os designs de Shazam E ele tá no mesmo universo E você sabe que o Zeke Lavi lá Sei lá como o nome dele Você sabe que o Zeke Levy Zeke Levy É, você sabe que o cara usou enchimento Você sabe que ele usou enchimento Ah, tudo tudo sabe A gente tá parecendo a fantasia da liberdade aqui Aí você tem o The Rock que não tem enchimento Acabou da escala O Zeke que vai tá do lado Tipo assim Pra que que você vai usar Uma armadura Que vai cobrir o corpo do cara Sendo que o corpo do cara É praticamente o ideal Mas não vai cobrir o corpo do cara Não vai cobrir o corpo do cara Olha a camada do ombro É só uma armadura ali Pra poder modelar o corpo do cara Não vai Não é uma armadura Tipo O Batman Pode ganhar parada Mas, tipo É, tipo assim Armadura leve Armadura leve É, você consegue ver Que o cara tem o braço É Na moral O cara já é um ser divino Ele já tem vulnerabilidade divina Na moral, cara Pode falar, Alê Olha o Eu vou até colocar o cursor aqui Olha o tamanho desse braço aqui, ó Onde tô circulando aqui É Você acha, mano Que precisa Cara, não tem nada ali pra colocar por cima, tá ligado? Essa ombreira é um detalhe É uma camada de EVA a mais no uniforme do cara, tá ligado? Então, tipo assim Não vai É aquela coisa Juntamente com o que eu falo Todo mundo reclamo Você precisaria ter uma camada a mais no ombro No final desse Isso na prática Não é coisa pouca, velho Não é coisa gigante Isso é a ponta Eles vão consertar Ele vai ficar assim E aí vai ficar, tipo, um ultra ombro Porque debaixo da camada Não, para Botaram o cursor O que eles vão fazer? Eles vão criar uma textura Botaram a armadura do Hulk, velho Relaxa Me lembra disso não, velho O Hulk não precisa O Hulk dá uma armadura muito longa Nossa, nossa Vamos tocar isso aqui Em vez de eu me Eu fiz o que precisava ser feito E eles me ajudaram a fazer Olha ele Eu ia comentar daquela joia, mas Não, pode comentar Eu pausei só por isso mesmo Eu ia perguntar Eu tô achando que aquilo ali É um eclipse Um eclipse Eu não sei Eu vou ter que ver se é alguma outra coisa Pra aprisionar o Adão Negro Mas essas joias em roxo No universo do DC Normalmente significa o eclipse Que é um personagem que costuma Dominar a mente dos Dos personagens Então pode ser alguma coisa Relacionada ao plot do filme Que já tá escrito Os atores já estão recebendo Os scripts e tudo mais Então Aquela joia roxa Pode ser um plot Do que vai acontecer no filme De quem é o grande vilão Eu acharia que seria o eclipse Eu acho que vai ser o savage O vilão Acho um bom vilão também Não sei Também Também Aí já não é Boss Logic Aí já é outros atores Aí é tirar do quadrinho Eu também não acho Que esse vai ser O visual final Do Homem de Avião Não, não Eu parei aqui Eu parei aqui galera Porque eu queria perguntar O Asir A Sociedade da Justiça Como é que ela é formada Nos quadrinhos assim É o Adão Negro Responsável mesmo Ou Não É outra coisa Totalmente diferente né Totalmente diferente E É mais uma equipe De super-heróis Da época da Segunda Guerra Mundial né Sim Então é É os super-heróis vigilantes Que eles atuavam naquele momento E depois da Segunda Guerra Mundial Teve o ato patriótico Que aposentou todo mundo Isso É É É uma história Assim Tipo Tem mais os heróis clássicos da DC Como Pantera O Pai da Stargirl Que depois vai ser a Stargirl É O Homem O Homem Hour né Hour Man E outros caras assim O Atomo O Esmaga Atomo Eu não entendi Por que eles colocaram o Esmaga Atomo O Alan Scott Tá nessa também Não tá Alan Scott O O Lanterna Verde Que tem fraqueza com madeira É É O Ray também Acho que o Ray Aquele personagem da Luz Né É O Sandman E vários outros personagens clássicos Da época Das antigas da DC Pré-Segunda Guerra Eu vou tocar aqui Depois passando os personagens Eu tenho outra pergunta No final aqui Pra vocês tocarem Gavião Negro Ah é E esse O cara muito feliz E os novos Ciclones Ah pode É por isso É nova Tem nada Bom Esse Esse Vagatomo Já é Das antigas Mesmo Ciclone Eu não manjo Olha aí Olha aí Pouco prepotente The Rock Velho É igual o Smith Se ele não chegar pra dominar Ele nem entra na jogada Então A questão da pergunta que eu colocar Deixa eu colocar de bonitão Aqui ó Aqui ó The Rock The Rock enchendo a tela Ô Asir Essa questão Aquela joia que a gente comentou Lá atrás Deixa eu até colocar ela aqui Na verdade né E que Você falou que tem um lance De controle mental Você acha que ele pode usar Essa joia aqui Pra conduzir a sociedade Da justiça A lutar do lado dele Alguma coisa assim Cara Isso é muito Eclipso Depois você coloca A imagem do personagem Todo mundo que é controlado Pelo Eclipso Ganha metade do rosto Roxo aqui Então olha o que vai acontecer Na apresentação A metade do rosto dele vai ficar Demoníaca e tal E né Então Eu não acho que ele pode usar A gema Eu acho que talvez ele possa ser Controlado por essa entidade E essa entidade aparecer No universo DC De várias formas Porque ele é inimigo Da Mulher Maravilha De todo o universo místico Da DC E eu acho que o Blackadder Vai vir pra isso Pra iniciar Ou dar continuidade Potente Iniciar uma franquia Do universo místico Da DC Ele é o Doutor Estranho Do DC E aí a gente vai A gente vai ter Não não O Doutor Estranho Do DC na verdade É o Senhor Destino 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 Vem primeiro também Na verdade Olha aí Olha aí O Senhor Destino Do Doutor Estranho Vem depois Mas tudo bem Cinematograficamente É outra história Mas é isso O Dennis Sim Eu só acho que assim O The Rock Vem pra dominar E Ele vai criar Um braço Tem Batman Ele já deu um braço É Ele vai pegar assim Tipo Shazam Ele vai ter tipo Shazam não é mais Do ator Que eu esqueço o nome Faça questão de esquecer o nome É que ele vai Exato Esquece Não é mais ele Ele é condjuvante agora Se The Rock entrar É o The Rock Dwayne Johnson Manda na porra toda Não acabou velho É o Shazamverse E ele deve pegar A Sociedade da Justiça Pra poder fazer Sua versão dos Avengers Entendeu Ou a sua própria Liga da Justiça Bater em todo mundo E ficar sozinho Entendeu Outra coisa importante O Dennis É que o Super Homem Mulher Maravilha Originais Eles O Super Homem Que é mais rápido Que uma locomotiva E que pula prédios Ele é da Sociedade da Justiça E a Mulher Maravilha Das antigas também É da Sociedade da Justiça E eu não acho Que eles vão trabalhar Isso de alguma forma Eu não sei A maluquice que vai ser O The Woman 84 Eu não acredito Que eles vão ser Das antigas Entendeu Então eu acho Que o The Rock Vai surgir como Um dos primeiros Super-heróis Ou anti-heróis Do universo DC Ele vai reticonizar A coisa toda Eu acho É como eu disse Falando pra gente Fechar aqui Então Expectativas Pra esse filme Que vai ser O prelúdio Do Guerra Civil Do Guerra Civil Da DC Quase a gente não gostando Vai Alessandro O que você tá esperando Desse filme Cara The Rock Eu sou fã Eu só tô esperando Nascimento esse filme Eu quero ver o primeiro trailer Quero ver tudo Mano Vai ser foda Eu gosto Pra caramba O cara é foda Pelo ator Pela da hora Foda essa história Foda essa história Ah é Vou cobrar isso depois Olha aí Olha aí É só um detalhe Só Eu sigo a mesma coisa Do Alessandro Cara Eu gosto Eu gosto de ver Ele no Dilmante Então foda-se Eu O Dilmante Ele até mostra A versatilidade dele Mas quanto a Dom Negra Eu tô animado Gosto do The Rock Quem não gosta do The Rock Todo mundo gosta do The Rock Pode crer E é uma vida também Que tipo Eu gosto muito Do Do conceito Do Senhor Destino E aí eu quero ver também Tipo The Rock The Rock é The Rock Ele vai Moer todo mundo na pancada Vai ser foda Mas eu quero ver O Senhor Destino também Porque é um personagem Que eu gosto bastante Tô Curioso pra ver Só esqueci de uma coisa Esqueci de uma coisa Esse filme Vai matar O O filme da Liga da Justiça Dos S9 Só isso Esse filme vai matar Só isso Só isso Chegar lá Chegar lá O filme da Liga da Justiça É outra história Gente argumentada que é a pública É muito longe Calma Calma É só o link ali Então O filme médio Do The Rock A bilheteria média Do The Rock Quando ele entra Nos filmes Recentemente É entre 200 Ou 300 milhões Tá bom Então Você pega o The Rock Coloca ele contra O último Shazam Fez o que? 300 também? Ou 200? Alguma coisa Bilheteria pífia Mas você pega ele Contra o Superman Aí você coloca Um filme bilionário Nas mãos Entendeu? Porque só o The Rock Tem um quarto de milhão De bilhão Entendeu? Vai ter o Superman No Shazam 2 Só a marca The Rock Aposto que eu aposto Agora A marca The Rock Tem um quarto de bilhão Aí você coloca O Man of Steel Ou ele contra o Superman Ou ele com o Shazam Ou uma reprodução Do filme Shazam Que o Shazam Pede ajuda pro Super-Home Poder os três Enfrentar o The Rock Que seria o típico De cenário Típico de cenário Que o The Rock adora Vem todo mundo contra mim Entendeu? Então é É Eu acho que é um Um filme Não é à toa Que eles estão 10 anos A produtora é dele Os escritores Ele que tá Em cima dos escritores Ele que tá pagando Pra fazer o filme Ele que tá pagando Pra fazer o filme Provavelmente Ele vai ser Deve ter um contrato Robert Downey Jr. Nesse filme Entendeu? Tipo de Eu vou ficar com parte Da bilheteria Que não vai ser bilheteria Talvez pode ser Só produção digital Dependendo do nível Pandêmico da época Então É O The Rock tá investindo nisso Entendeu? E vai realmente ser O filme Bilionário Da DC Entendeu? Tipo Se ele souber usar Então é Por isso que tá sendo tratado Com todo esse cuidado Esse carinho Agora quem colocou A produtora dele no meio Eu acho que sai fácil Entendeu? Tipo Sai fácil E só pra Só espero que Encerrar o vídeo E só pra gente Encerrar o vídeo aqui Eu concordo com o que você Falou O que o Alessandro Falou principalmente Com o que você falou Essa questão de Colocar Ele vai dar bilhão Ele vai dar bilhão Muito provavelmente Pra DC Eu só faço Uma ressalva Que Se eles cuidarem mal Do Superman Até lá Vai dar ruim Isso aí De colocar Superman Assim Entendeu? Mas Eu tava achando muito Que nesse painel Do Adam Negro O Dewayne Johnson Ia lançar O Henry Cavill De volta É Não Deixa eu explicar isso Assim O agente O agente Do Henry Cavill É o mesmo agente O mesmo pessoal Que a agência O Dewayne Johnson Então tipo Eles já tem uma conversa No famoso Fio do bigode Entendeu? Tipo Talvez o Man of Steel 2 O famoso fio do bigode O Superman Não dá muito certo não É Literalmente É o fio do bigode Mas é essa a ideia O fio do bigode Do The Rock E do Henry Cavill É que os dois Vão entrando na porrada E o único cara Ator Que tem a fisicalidade Mais próxima Do 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 The Rock É o Henry Cavill Então É A gente vai Eu acho Que assim Isso vai acontecer O Ata Melhão O Malmó Não tem? Não Não O outro É o frango Perto desses dois Eles já estabeleceram O Superman Como o brother Do Shazam No final do Shazam É O Shazam 2 Vai ser Shazam Henry Cavill E The Rock Certeza Certeza Vai ter a cura O nome do filme É Vai ser Vai ser Vai ser A pancadaria Total Então o que cabe Pra gente Esperar na verdade É esse No Pain No Game Das Líderas de Si O que vai rolar Né cara Enfim galera Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham se divertido Ao conhecer o analisador Do que a gente produz aqui Eu vou pedir pra vocês agora Curtir Compartilharem Favoritarem Sinalizarem E se inscrever no analisador Que eu dou a gente bastante Produzir conteúdo aqui pra vocês E fiquem espertos Que agora o conteúdo do analisador Tá voltando Numa loucura só Olha o tanto de vídeo Que a gente teve aqui Tem esses vídeos Que a gente fez na live No pré live Esses aqui Pós live Até uma live De vídeo Não tem o maior sentido Do que eu falei Mas acho que você entendeu Enfim Se inscreve aí Curta, compartilha Favorita Sinaliz Se inscreva Comente aqui embaixo E até a próxima galera E até a próxima